Fala galera do canal, o vídeo de hoje é para falar sobre materiais metálicos azul e metal vermelho, para que servem nesse jogo aqui? Vamos lá galera! Sabe aquelas tropas novas né que tem sujeiro, tem um tempo já, chamadas de bárbaro da cidade? Então esse tipo de tropa ele é desbloqueado com essa função aqui ó, expansão, essa seta aqui amarela para cima, clicando aqui em expansão, cada construção aqui consome uma quantidade de metálicos, pode ser vermelho e azul, clicando aqui no primeiro que está aqui em nível 14, abaixo aqui do óleo né, ele consome aqui metálicos azul e o de baixo que está aqui em amarelo, ele consome metálicos vermelhos, mas e aí, como que eu desbloqueio essa tropa de bárbaro aqui da cidade? Então vou lá que eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona isso, é um negócio bem demorado, se você não gasta assim dinheiro no jogo né, e acaba conseguindo evoluir aqui na raça, é um pouco demorado, então vamos entender um pouco aqui, clicando aqui nesse ponto de exclamação, em cima, vamos observar o seguinte, você observa que começam em nível 1, e ela vai até nível 40, mas a tropa, ela não desbloqueia no nível 10, está vendo aqui, eu pensava isso na época né, está aqui ó, nessa última fileira aqui em cima, está máximo nível de expansão de zumbi bárbaro da cidade principal, está vendo? Então número 1 aqui, está aqui nível 10, 10%, 24%, nível 1, aqui, só que é o seguinte, não vai ser aqui que você desbloquear a tropa, se eu desbloquear a tropa, no nível 20, por quê? A cada 10 níveis, é uma estrela, entendeu? Então quando eu estiver no nível 20, vai ser duas estrelas, está vendo? Nível 30, três estrelas, e nível 40, quatro estrelas, está vendo? Número 4 aqui no final, número 3 aí em cima, então, quando eu clico aqui ó, nesse gorila que está aqui em cima, aqui vem escrito o seguinte ó, a expansão deste edifício não consome nenhum recurso, depois que atingir nível 10, transformação de liga, esse aqui, e nível 10, injeção elementar, esse outro aqui, você pode subir com o nível de edifício, então é o seguinte, chegou nível 10, uma estrela, chegou nível 20, duas estrelas, chegou nível 30, três estrelas, nível 40, quatro estrelas, entendeu? Então aqui embaixo é o seguinte ó, em uma estrela, em uma estrela, ele vai te dar 10% de vida do zumbi, só, em duas estrelas, ele vai liberar o zumbi bárbaro da cidade, só que essa segunda estrela aqui, do que eu falei, vai ser nível 20, o meu aqui por exemplo, está em 14, nível 14, faltam 6 níveis, faltam 6 níveis, para eu poder liberar o zumbi bárbaro da cidade, e assim vai em 13 estrelas, 15% de dano, e em 4 estrelas, sucede-se a tributos de escudo da segunda base, entendeu? Nível 1, nível 40, a cada 10 níveis, sobe uma estrela, está vendo? A mesma coisa, a mesma coisa aqui é para veículos, está vendo? até mesmo se eu clicar aqui ó, as informações são as mesmas, está vendo? Nível 1 aqui embaixo, 10% de vida do veículo, em duas estrelas, desbloqueei aqui o carro, e a mesma coisa aqui para o atirador, a mesma coisa, está vendo? vou até o nível 40, a cada 10 níveis, uma estrela, e aqui em duas estrelas, libera aqui, esse atirador, da cidade principal, esse metal, azul e vermelho, pode ser usado também aqui ó, essa expansão aqui, em uma estrela, ele vai dar resistência, de letalidade, de todas as tropas na defesa, mais 20%, em nível 2, ao defender, mais 20% de vida, em três estrelas, ele vai te dar guarnição de um ramo militar, militar, está vendo? Um ramo militar, eu vou explicar para vocês o que é isso, e na 4ª estrela, te dá dano de tropas na defesa da cidade, mais 20%, o que significa essa guarnição de ramo militar aqui? Vou ver que é nível 3, estrela né, na 3ª estrela, porém, vou ter que colocar isso, em nível 30, em nível 30, para poder desbloquear a 3ª estrela, então vocês observam aqui o seguinte ó, depois que atinge nível 10, baioneta, nível 10, armadura pesada, você pode subir um nível do edifício, é a mesma coisa, chegou lá, nível 10, 1 estrela, nível 20, 2 estrelas e por aí, é, guarnição de um ramo militar, quando a expansão do edifício atinge nível 3, está vendo? A habilidade será desbloqueada, se a quantidade de um ramo militar defensivo, é mais de 1 milhão, exceto tropas aéreas né, aquelas tropas lá temporárias, você pode selecionar o ramo militar, para participar da batalha, da defesa da cidade, outros ramos militares, não vão participar da batalha, nem sofrer prejuízo, então, o que que eu entendi com isso? Eu, ainda não desbloqueei nada, porque, ainda estou para liberar lá as tropas né, é o seguinte, se eu tenho zumbi na minha base, tem carro, tem atiradores, guerreiros, nível 3 aqui, eu posso deixar só zumbi, para poder defender a cidade, e, as outras tropas não participariam da guerra, entendeu? Só que aquele lance, é demorado, é demorado para chegar e conseguir desbloquear, tudo isso aqui, sem ter que gastar dinheiro no jogo, ele pode ser usado também aqui ó, na fábrica de bombas, deixa eu ver aqui, isso aqui é uma bomba, chamada inteligente bomba, acho que era bomba aranha, desbloqueio, bom, você observa aqui, em uma estrela, consumo para fabricar arma defensiva reduz 30%, em duas estrelas, quantidade de fabricação de arma defensiva aumenta 500%, e aqui, na terceira estrela desbloqueia bomba aranha, na quarta estrela, desbloqueia inteligente, desbloquear inteligente armazém, bom, eu ainda não desbloqueei, então não sei, mas o que eu posso dizer é o seguinte, na terceira estrela, você desbloqueia aqui uma bomba, e a mesma coisa, você vai ter que colocar em nível 30, para poder ter três estrelas, e desbloquear isso aqui, então vamos ler aqui o que acontece aqui, depois que atinge o nível 10, TSTE, no caso aqui, teste de explosão, e auto armadilha, está vendo, nível 10, você pode subir um nível, é a mesma coisa, aprimorou de 1 a 10, 1 estrela, de 10 a 20, 2 estrelas, de 20 a 30, 3 estrelas, de 30 a 40, 4 estrelas, a bomba aranha, ao atingir o nível 3, expansão do edifício, a bomba aranha será desbloqueada, serve para lidar com o ataque de bandido em placar, então é o seguinte, tem jogadores que enviam vários inflacáveis, que são aqueles homens bombas, para base inimiga, e acabam causando morte de tropas e tal, essas coisas, com essa bomba aranha, você consegue combater eles, não sei se com muita eficácia, mas acredito que deve reduzir muito a taxa de letalidade deles, inteligente armazém, ao atingir o nível 3, expansão do edifício, o inteligente armazém será desbloqueado, depois de ativar o backup de armazém de fabricação militar, ao fabricar as armas de defesa, enche-se o backup de armazém, ao mesmo tempo você pode configurar a quantidade de recarga, vão recarregar as armas automaticamente, após o consumo das armas defensivas, irão recarregar automaticamente, bom, o que eu entendi com isso, que a fabricação passa a ser automática, se algum de vocês aí, souber dessa informação, pode botar nos comentários, porque eu não desbloqueei essa função, ainda estou um pouco por fora, mas eu entendi que é automático, a fabrica automática com as armas de defesa, uma outra coisa que me chamou a atenção hoje, na batalha polar, é isso aqui ó, eu vou mostrar primeiro aqui, depois eu vou explicar, aqui no relatório de batalha, eu levei um ataque aqui, onde o jogador matou 1.220.000 tropas, porém se você for observar aqui, a quantidade de tropas que participaram da defesa da cidade foram 13 milhões e pouco, porém a minha base tem 110 milhões de tropas, então quando eu olhei esse relatório achei estranho, falei ué, cadê as tropas que participaram da guerra, por exemplo aqui ó, você pode observar que matou bastante tropas, eu usou carro, usou esse marginal armado, e por exemplo aqui, vocês podem observar a quantidade de nêmesis, por exemplo, só 7 milhões e pouco participaram, eu tenho na faixa de 55 milhões dela, essa tropa nova traidor aqui, tem 2 milhões e pouco, enfim, tirando, eu tenho mais de 20 milhões, foram poucas tropas que participaram da guerra, assim, não quer dizer que não daria né, o cara tem muito dano, muito ataque, muita defesa, muita vida, mas aí eu fui perguntar aqui no chat da aliança, por que que isso tinha acontecido, me explicaram, essa expansão aqui, do centro de logística, também consome né, metálicos azul e metal vermelho, para poder estar aprimorando, isso aqui é o seguinte, tá vendo ó, duelo tático, achei interessante, vou ler aqui rapidinho para vocês ó, depois que atingi nível 10, tanto físico de duelo, no nível 10, o dano de duelo, você pode subir um nível do edifício, naquela mesma situação, de 1 a 10, uma estrela, aqui de 10 a 20, duas estrelas, e assim vai, aqui tá escrito ó, X, vamos chamar de X, no cerco, a vez da quantidade da tropa de expedição, da expedição, e vamos chamar de Y, no cerco, o excedente da tropa do lado defensivo, nomeadamente, a parte que atinge, a parte que é mais X vezes, do que a tropa do lado atacador, Y, tropas não irão participar do cerco, então você observa o seguinte, cara, aprimora isso, e a quantidade de tropas inimigas participando da batalha é reduzida, deixa eu ver aqui, vamos seguir esse exemplozinho aqui ó, como por exemplo, se a quantidade da tropa no combate do atacador for 100, quer dizer, o cara estiver usando 100 tropas para ele estar atacando, e a tropa do combate do defensor for 2000, o atacador X for 5, Y, 90%, aí ele segue essa quantia aqui né, 2 mil tropas, menos 100 tropas, de quem está atacando, vezes 5, vezes 1, menos 90%, mais 100 vezes 5, isso aqui, pelo que eu coloquei, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que é em torno de 650 tropas que participam da batalha, agora você imagina uma base igual a mim, que tem na faixa de 100 e poucos milhões, quanto que foi reduzida, então assim, achei interessante essa expansão aqui, aí vem aqui embaixo ó, se a quantidade de tropa do defensor for menos que X, quer dizer, o cara que está atacando, entendeu, e a tropa do cara que está defendendo for menor do cara que está atacando, todas as tropas do defensor irão participar do combate, entendeu, então assim, o cara que ataca, manda uma quantidade de tropas, o jogador inimigo que tiver bastante tropas, esse número é reduzido, e se for o caso do cara mandar um ataque, e tiver uma quantidade de tropas no ataque, se o inimigo tiver menos tropas, todas elas participam da batalha, é só aquele lance né, para pegar esses metálicos aqui, é demorado, para quem não investe grana no jogo, no meu caso, está sendo muito devagar, porque eu vou fazendo os eventos do deserto, para poder coletar, para poder desbloquear, você pode adquirir, os baluzinhos da semana, a diária no caso, está vendo, você consegue, não tem muito pouco, aqui em cima, você tem a opção, também de escolher, que é o critério teu, 90, 90 de diário, só que eu acho, de necessário no caso pegar aqui, tem que pegar esse item aqui ó, o núcleo mecânico, para poder aprimorar armas gigantes, e eu vou mostrar aqui um vídeo também, daqui a pouco, mais ou menos os baús do deserto, para quem ainda não tem um deserto desbloqueado na sua fortaleza, para ver quanto que vem mais ou menos em cada baú aí, por isso que é importante estar fazendo esses eventos de deserto, para poder conseguir isso, então é assim, é interessante, você desbloqueia essas tropas, você desbloqueia elas, é demorado, mas dá para chegar, você também consegue melhorar a defesa aqui, as tropas que vão participar da defesa, a quantidade de bombas, minas, tudo, porque aquela bomba aranha também, para combater implacáveis, e aqui você reduz a quantidade de inimigos participando da batalha, beleza galera? só informando aqui, um detalhe novo, esqueci de comentar, porque esse primeiro aqui, ele dá vida, esse cerco da cidade, e esse segundo aqui, que é o dano do duelo, te dá dano de cerco, então aqui você consegue também aumentar o dano das suas tropas, e aqui é o pequeno cálculo que eu falei, 2 mil tropas defensivas do inimigo, menos 100 tropas de quem está atacando, vezes 5, vezes 1 menos 90% do inimigo, mais 100 tropas de quem está atacando, vezes 5, aí tu chega num cálculo de 650 tropas inimigas defendendo a cidade.